É gente, o mundo amanheceu em guerra, então eu tô aqui alguns minutos antes de sair pra dar minha aula e vou passar algumas informações pra vocês, principalmente aí quem não tá entendendo muito o que está acontecendo e as implicações de tudo isso, tá? Então é um vídeo sem edição, sem roteiro, mas eu vou trazer as informações que eu acompanhei ao longo da noite, eu praticamente permaneci a noite inteira acordado e acompanhando as notícias e lendo um pouco mais sobre o assunto. Então o que aconteceu foi uma surpresa pra grande parte do planeta, na verdade os Estados Unidos já vinham alertando que a posição da Rússia ali era de um ataque iminente à Ucrânia e o que a gente pensava que poderia acontecer é que a Rússia realmente entrasse na parte leste ali da Ucrânia, que são as províncias ali de Lugansk e de Donetsk que ficam na região de Dombás, no leste da Ucrânia. Isso porque em 2014 aconteceu algo um pouco semelhante. Em 2014 a Rússia aos poucos foi ali detectando e indagando que as pessoas que viviam na Crimeia, onde a maioria das pessoas que vivem na Crimeia são russos, a Crimeia é aquela península da Ucrânia que dá acesso ao Mar Negro e houve ali uma tentativa na época da Ucrânia entrar na União Europeia e o presidente da Ucrânia na época, que era o Viktor Yanukovych, ele acabou não querendo entrar mais na União Europeia e se aproximando do Vladimir Putin. Falando isso de maneira mais simplificada. Daí o que ocorreu? A população fez uma manifestação e na época o parlamento tirou o Viktor Yanukovych da presidência e o próprio presidente Viktor, ele alegou que tinha ocorrido um golpe em relação a ele. E nesse momento houve uma troca de presidente ali na Ucrânia e o Vladimir Putin na Rússia, o presidente da Rússia, ele alegou que os russos que vivem na Ucrânia, que estão concentrados principalmente no leste da Ucrânia, nessa região de Dombás, que eu falei pra vocês, e na Crimeia eles estavam sob ameaça. Então neste momento, usando isso como pretexto, a Rússia aos poucos ali foi mandando alguns soldados pra região da Crimeia, onde ocorreu um referendo e a Crimeia, um plebiscito referendo, a Crimeia se separou da Ucrânia por conta própria e se uniu à Rússia. O que não foi aceito pela Ucrânia e não foi visto com bons olhos pela União Europeia e também pelos Estados Unidos, pela maior parte dos países ocidentais. Aí o que aconteceu agora? A Rússia começou a posicionar tropas na região próximas à fronteira da Ucrânia e também na Bielorrússia pra fazer exercícios militares. Ela foi acusada de estar preparando um ataque à Ucrânia. E a resposta que o Putin sempre estava dando era o seguinte, não, simplesmente eu estou fazendo exercícios militares, que são de praxe, são comuns, então isso tudo é histeria do Ocidente. Houve até uma declaração do Putin dizendo que era a histeria dos Estados Unidos e que eles estavam causando um terror psicológico na população da Ucrânia e que isso não iria acontecer. Então foi a palavra do Vladimir Putin e o que fez com que muitos analistas e eu mesmo acreditassem que as tropas estavam ali, que eu pensava que realmente poderia acontecer uma invasão, só que ela ficaria mais restrita ao leste, usando a mesma estratégia que foi usada em 2014 na Crimeia. E essa estratégia de posicionar tropas ao longo de toda a parte russa ali da fronteira com a Ucrânia, ela é uma estratégia que remete até aquele livro A Arte da Guerra, que é você chamar atenção pra alguns pontos, você distrai o seu inimigo e você invade um dos locais ali no meio dessa distração toda. Mas o que acontece é o seguinte, gente, durante essa madrugada, tentando resumir um pouco a história pra vocês, a Rússia, ela deu início à invasão pelo leste da Ucrânia, como já era esperado por muitas pessoas, principalmente porque no dia 21 de fevereiro de 2022, o Vladimir Putin deu uma declaração duríssima em relação à Ucrânia. Então vamos entender um pouquinho o que ele falou mais ou menos. Ele disse assim, que a Ucrânia, ela não deveria nem ter se separado da União Soviética. Se você não entende muito bem, rapidamente, a União Soviética era um bloco de países que existiu ali até 1991. Durante a Guerra Fria, que se intensificou do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, ao longo dos anos 50, 60, 70, 80, isso perdurou até os anos 90, existia uma aliança militar, que era o Pacto de Varsóvia, que era da União Soviética. E do outro lado, existia a aliança militar dos Estados Unidos e dos países ocidentais, que é a OTAN. E a OTAN, ela foi criando alguns artigos de proteção ali, protocolos. Tem o artigo 4 e o artigo 5. O artigo 4 e 5, que eu já vou falar sobre eles daqui a pouquinho, eles envolvem a proteção dos países membros da OTAN em caso de ameaça. E o que acontece? A Ucrânia, recentemente, foi manifestando o interesse de participar da OTAN. A OTAN já havia, desde 2014, como falei para vocês, uma ideia de que ela entrasse na União Europeia. E agora, com essa tentativa de entrada da Ucrânia na OTAN, o Vladimir Putin usou isso como pretexto para intensificar o posicionamento dele na região de fronteira, como eu já havia dito para vocês. alegando, por exemplo, que se caso a Ucrânia resolvesse fazer parte da OTAN, efetivamente, ela se tornaria uma ameaça para o território russo. E uma das coisas que ele exigiu, isso aí vem do final de 2021 e agora em 2022, no começo do ano, que ficou mais tenso. Alguma das coisas que ele exigiu foi que a Ucrânia assinasse ou que a OTAN assinasse um documento garantindo que a Ucrânia não entraria na OTAN. No entanto, era uma pedida muito alta. É uma moeda de troca muito alta. Então, isso aí já estava fora de cogitação que acontecesse. E também o Putin estava constantemente alegando que os acordos de Minsk, que foram os acordos feitos lá em 2014 e 2015, por conta do conflito que eu já contei para vocês na Crimeia, não estavam sendo respeitados pelo lado da Ucrânia e pelo lado dos países ocidentais. Porque ele dizia que aquela região separatista de Dombás, que eu já falei algumas vezes no vídeo de hoje, onde tem principalmente a segunda maior cidade da Ucrânia, a maior concentração populacional, que é Donetsk, o que acontece ali? Eles deveriam ter mais autonomia, segundo o acordo que foi assinado lá atrás. E não foi o que aconteceu, segundo o Putin. Então, isso passou a dar na cabeça dele, ou pelo menos ali da sua equipe principal, de pessoas importantes relacionadas à defesa da Rússia, que eles não estavam cumprindo e que isso daria o direito da Rússia de defender os cidadãos russos que moram na Ucrânia. Diferente do que acontece mais aqui no mundo ocidental, lá na cabeça dos russos, o russo que mora em outro país, vizinho da Rússia, por exemplo, ele não é ucraniano, ele não é bielorrusso, ele é russo. Então, isso meio que dá o direito deles defender os cidadãos que estão nessas áreas. Então, o que aconteceu? Ele alegou isso, a tensão foi escalando, 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 e o presidente da Ucrânia, que é o Zelensky, ele deu algumas declarações no sentido de que ele precisaria de apoio da OTAN e dos países ocidentais, e o presidente Biden, olha, a Rússia vai invadir a Ucrânia, e do lado de lá, o presidente Putin, falando que era só histeria e que não ia ocorrer a invasão. Então, vamos voltar para os artigos que eu falei para vocês. Há vários países que faziam parte da antiga União Soviética, dentre eles Estônia, Letônia, Lituânia, ou que estavam também na esfera de influência soviética durante a Guerra Fria. Então, esses países, eles já começaram a fazer parte da OTAN alguns anos atrás. E o que acontece? O artigo 4 da OTAN, ele diz o seguinte, que se algum desses países começar a sentir uma ameaça, que ele deve comunicar ao bloco, ao OTAN no caso, onde os países mais poderosos são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, os países ocidentais. Sobre essa ameaça, eles devem se reunir para ver alguma estratégia. E o artigo 5, gente, já é o artigo da invasão mesmo. Se algum desses países for invadido, o mundo ocidental, os países da OTAN, devem se unir e vão lá defender este país. E por que eles não fazem isso com a Ucrânia? Porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, como eu falei para vocês. O que aconteceu ao longo dessa madrugada? As tropas russas, elas começaram a entrar ali pelo leste da Ucrânia, o que já era esperado. Muitos russos haviam deixado essa região alguns dias atrás porque o presidente da Rússia falou que essas pessoas poderiam se refugiar em território russo, já que elas estavam sendo atacadas pela Ucrânia. Ali naquela região que eu falei para vocês, de Dombás, Donetsk, Lugansk, ali existem os chamados rebeldes, que são os soldados que lutam para a separação dessa região em relação à Ucrânia. E a Ucrânia acusa que no meio desses soldados, na verdade, existem soldados russos que estão ali disfarçados usando apenas como um pretexto para poder inflamar a situação e para fazer com que aquela região se separe, ou seja, a Ucrânia perderia território. Outra coisa importante de salientar em relação a isso é que quando começa a invasão ali naquela região, muitos russos já tinham deixado a Ucrânia em direção à Rússia e também a Rússia começou a invasão por outros flancos. Isso é o que particularmente me chamou mais atenção. Então vocês devem ter visto, vocês que estão mais atentos, vários vídeos mostrando tanques de guerra russo e vários ataques de mísseis da Rússia em vários locais dentro da Ucrânia. Por exemplo, na capital Kiev, que está bem distante deste foco maior de tensão que é no leste da Ucrânia. Está bem distante mesmo. Só que ela está mais próxima do norte da Ucrânia e mais próxima da Bielorrússia. Então vários registros, relatos, até o momento eu vi que teve pelo menos quatro relatos de explosões na região de Kiev. Vídeos de tanques de guerra russos entrando pela Crimeia, que eu falei para vocês que em 2014 foi anexada e ela tem ali um acesso privilegiado ao Mar Negro. Então facilita muito que os russos levem embarcações até a Crimeia e já tem registros de tanques de guerra cruzando a fronteira da Crimeia que para a Rússia pertence à Rússia, mas para a Ucrânia não deveria pertencer, mas está ocupado pela Rússia desde 2014 cruzando em direção à Ucrânia. Isso então temos entradas de tropas pelo norte, pelo sul e pelo leste. Os ataques russos, segundo o governo da Rússia, são pontuais para desmilitarizar a Ucrânia. Então são mísseis de precisão atacando pontos como aeroportos, já teve aeroporto atingido, locais de lançamento de mísseis, principalmente defesa antiaérea ucraniana. A defesa antiaérea é composta por mísseis que interceptam outros mísseis. Então a partir do momento que a Rússia começa a atacar estes pontos, que são pontos de proteção da Ucrânia, pontos estratégicos, ela vai reduzir a capacidade de defesa da Ucrânia e segundo os analistas aí, gente, é importante salientar que tudo, primeiro, tudo que está acontecendo daqui meia hora, uma hora, pode mudar tudo e segundo, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer com o futuro. Mas aí, o que a gente analisa? Que provavelmente é uma estratégia bem determinada pela Rússia. Ataca o ponto de defesa da Ucrânia, acaba com a defesa ucraniana para depois entrar com as tropas, com os aviões e depois com as tropas terrestres. Então, de fato, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nessa escalada daqui para frente, se a Ucrânia vai ser inteirinha invadida pela Rússia, se vai ser tomada pela Rússia e o que vai ser declarado em relação a isso. Durante a madrugada aqui no Brasil e já começava a amanhecer lá no leste europeu, vários presidentes do mundo deram suas declarações. Então, por exemplo, presidente não, os responsáveis, os chefes das relações exteriores. Então, por exemplo, a da China deu declarações duríssimas posicionando que a China não tem interesse em nenhum conflito, mas que ela entende o que a Rússia está sentindo e acha genuína a preocupação da Rússia. Outra coisa que a ministra das relações exteriores da China falou foi que os Estados falam muito dos Estados Unidos. Falou Estados Unidos várias vezes ao longo do seu discurso dizendo que os Estados Unidos de certa forma são responsáveis porque eles que criaram esse clima de tensão e de preocupação que a princípio não era para ser, mas eles que acabaram inflamando muito com aquela história de que o Putin invadia a Ucrânia, de que a Rússia invadia a Ucrânia. Então, essa foi a declaração da China. Há uma preocupação também no mundo em relação ao preço do barril do petróleo que há muito tempo não estourava a casa dos 100 dólares. Está bem alto e a tendência aumenta ainda mais. Por quê? Porque a Rússia é um grande fornecedor de petróleo e de gás. A China deu em meio a sua declaração a notícia de que ela ia liberar reservas estratégicas que eles têm de petróleo justamente para manter o abastecimento e não fazer com que essa crise energética atinja o mundo mais rápido do que ela provavelmente vai acontecer e vai atingir. A OPEP que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo vai ter um papel fundamental também diante de todo esse cenário que está acontecendo no mundo a partir da entrada efetiva da Rússia do início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Porque eles vão determinar se eles vão produzir mais petróleo e se eles liberarem a produção de mais petróleo o preço pode ser mantido. Se não o preço pode continuar escalando e as bolsas de valores da Rússia da China do mundo inteiro elas estão em uma loucura. Então há uma queda na bolsa de valores de vários países. A guerra a princípio não é boa para ninguém porque ela afeta a economia significativamente. A Rússia já recebeu o recado que as sanções econômicas serão fortíssimas. A União Europeia já está reunida e a União Europeia tem o discurso mais próximo dos Estados Unidos falando que é um absurdo que a Rússia está fazendo porque ela não respeitou a diplomacia e vai impor sanções rígidas e inéditas. Então a gente vai ter que acompanhar que sanções econômicas serão essas. Sanções é quando um país aplica uma punição econômica em relação ao outro. Por exemplo parando de comercializar com este país impedindo que cidadãos por exemplo europeus comercializem com cidadãos russos que façam investimentos que emprestem dinheiro e etc. Uma outra coisa que aconteceu também nos últimos dias foi que a Alemanha suspendeu o gasoduto que passa lá pelo Mar Báltico o gasoduto é um cano que leva o gás da Rússia até a Europa e a Alemanha é muito dependente do gás russo e grande parte da Europa é dependente esse gasoduto que chama Nord Stream 2 ele é um ponto estratégico porque hoje grande parte do gás passa da Rússia pela Ucrânia então com a inauguração deste outro gasoduto que está previsto ele está em construção ainda aumentaria a passagem de gás lá pelo norte e não pela Ucrânia então isso foi bastante acusado da Ucrânia falando gente vocês não podem permitir o gasoduto porque senão vai prejudicar a economia ucraniana e é uma das poucas moedas de trocas que nós temos é óbvio o que eu vou falar agora acho que vocês já detectaram isso a Ucrânia ela não tem condição nenhuma de enfrentamento direto com a Rússia a Rússia é extremamente poderosa a Rússia detém ali em termos de números de combatentes tecnologias tanques aéreos tudo é superior à Ucrânia então sozinha a Ucrânia não tem condição hoje muitos ucranianos estão se refugiando nos metrôs da Ucrânia que são metrôs bem profundos então eles tem uma cartilha ali que foi distribuída entre eles desde 2021 no que aconteceria no caso de uma guerra o que eles devem fazer então muitos estão indo com colchão mala e até alimentos para os metrôs para se refugiarem ali no caso dessa guerra começar a ficar cada vez mais intensa dentro do território ucraniano o que a princípio a Rússia alega que não são ataques pontuais apenas para tentar minar a defesa a defesa ucraniana perdão em relação aos seus equipamentos para que a Rússia não para que não tenha uma guerra então é uma coisa um pouco contraditória porque é uma guerra para evitar uma outra guerra então a outra preocupação que existe fazendo um resumo de tudo que tem por trás dessas coisas que estão acontecendo é que os antigos países da União Soviética possam no futuro ser atacados também porque a declaração que o Putin deu no dia 21 foi muito forte em relação à Ucrânia dizendo que ela não tem uma identidade própria é como se fosse um país fantoche que está ali no meio de tudo e que jamais deveria ter saído da União Soviética existe um rancor muito grande do fim da União Soviética e da independência de várias regiões dessas o que nos preocupa também são outras regiões que estão dentro de países que ficam próximos à Rússia por exemplo na Geórgia tem a Ossétia do Sul tem a Abkásia e também o que pode acontecer lá em Taiwan então a China pode usar isso como pretexto olha está vendo o que aconteceu ali e também dar início no futuro no futuro próximo não sei a uma invasão a Taiwan no caso de Taiwan existe uma defesa de Taiwan que é chamado de escudo do silício isso acontece porque Taiwan hoje é a maior produtora de microchips de computadores e o que é usado em tudo tudo que é eletrônico hoje utiliza esses chips então uma invasão da China em Taiwan poderia prejudicar a própria China principalmente no fornecimento na obtenção destes chips de computador basicamente do que eu estou lembrando essas coisas nos deixaram tristes eu particularmente fiquei triste o mundo está preocupado e eu acho que você deve acompanhar principalmente quais serão as sanções econômicas que a Europa e os Estados Unidos vão aplicar em relação à Rússia o que vai acontecer dentro da Ucrânia as mortes elas já estão aumentando a cada minuto a cada hora a gente recebe notícias de mais mortos a Ucrânia deu a declaração de que derrubou aviões helicópteros russos mas o que é negado pelo governo russo e nós vamos ver também o que acontece dentro do Conselho de Segurança da ONU isso é um ponto chave viu gente presta bem atenção aqui porque o ponto chave está aqui o Conselho de Segurança da ONU ele foi criado após o final da Segunda Guerra Mundial e ele tinha o objetivo de evitar uma Terceira Guerra Mundial o Conselho de Segurança ele é formado por 15 países sendo que 10 desses países são membros rotativos então a cada 2 anos eles vão trocando o Brasil atualmente ele é um membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU e junto com a Alemanha o Japão a Itália é um país que pede para entrar como membro efetivo membro permanente do Conselho de Segurança da ONU por que que Japão Alemanha e Itália sendo tão poderosos não são porque foram derrotados na Segunda Guerra Mundial e o que acontece ali dentro do Conselho de Segurança é o seguinte o Conselho se reúne nestas situações então com certeza o Conselho vai continuar se reunindo foi convocado a reuniões do Conselho inclusive pela Ucrânia de emergência e ali os 15 imagina atenção os 15 membros do Conselho discutem e falam o seu ponto de vista isso aconteceu então tem até a Rússia ali só que eu quero que você entenda quem são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e o poder que eles têm e como este poder é importante para a manutenção da paz no mundo os 5 membros permanentes são os Estados Unidos o Reino Unido a França que foram vencedores ali na Segunda Guerra Mundial a Rússia que na época era a União Soviética mas depois se tornou a Rússia em 1991 quando houve o fim da União Soviética e a China e estes 5 membros eles têm um poder diferenciado porque eles têm o poder de veto então se é levado por exemplo para o Conselho de Segurança da ONU a questão olha a Ucrânia deve ser invadida ou não todos os 15 membros votam se 14 desses membros são favoráveis à invasão da Ucrânia por exemplo e apenas um membro é contra se esse membro for o Brasil ou se for um outro país a Ucrânia que foi convidada para participar dessa reunião apesar de não estar atualmente como membro falar não não vai mudar nada agora se um dos 5 membros permanentes fala que não é para tomar determinada decisão essa decisão não será tomada por quê? porque eles têm o poder de veto ou seja vetar uma decisão tomada por todos os outros em prol em prol da paz no mundo você não deve confundir com o poder de decisão então se tem a reunião e dos 15 países um desses países desses 5 que são membros permanentes toma uma decisão e essa decisão é de guerra não significa que todo mundo tem que apoiar porque o poder é o contrário é o poder de vetar então nós estamos diante de uma situação muito tensa onde dentro dos membros permanentes do Conselho de Segurança dos 5 a Rússia e a China estão mais ou menos do mesmo lado a China fala que ela não quer envolvimento direto que é interessante que se mantenha a paz no mundo mas que ela entende o lado da Rússia então ela está realmente mais do lado da Rússia principalmente porque antes das Olimpíadas de Inverno na China houve uma reunião ali e uma declaração de apoio da Rússia e da China e do outro lado os outros 3 países com uma postura completamente diferente em relação ao que está acontecendo na Ucrânia que é o centro ali da questão então nós temos que torcer para que as reuniões diplomáticas elas continuem acontecendo que este conflito não escale porque não é bom para ninguém e também que o Conselho de Segurança da ONU seja mantido porque se em algum momento gente o Conselho de Segurança da ONU ele deixar de existir nós vamos perder uma das garantias que nós temos de que não ocorra uma nova guerra desde o final da Segunda Guerra Mundial este é o momento mais tenso dentro da Europa e é um momento que está sendo acompanhado minuto a minuto por todos nós eu espero que no vídeo eu tenha esclarecido um pouquinho algumas questões e infelizmente eu não queria levantar hoje com a sensação de que o mundo está em guerra mas é o que está acontecendo e se acontecerem novas coisas daqui para frente vocês podem usar os comentários deste vídeo como uma forma de atualização como eu disse ao longo do vídeo ninguém sabe o que vai acontecer daqui uma hora é imprevisível então nós temos que nos ater aos fatos que aconteceram até o momento então nós vamos atualizando que eu combino com vocês nos comentários de ir atualizando as informações então é isso é uma notícia triste e eu espero que as coisas se acalmem daqui para frente até mais pessoal tchau tchau